Meu Amor Virtual Foi como ver o sol em plena escuridão Me deixa ver você, liga o computador Me diz onde te encontrar, que eu já vou Me deixa ver você, dança de novo pra mim Vem cá, quero te conhecer Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você Meu amor virtual Quero sentir teu prazer de um jeito natural Meu amor virtual Meu amor virtual Abra sua cã, o seu coração Me mostra todo o seu poder de sedução Só te conheço assim, por computador Me apaixonei agora vivo com essa dor Queria te tocar, te acariciar Chega de tecer, quero conversar Quem sabe te convencer ao dizer Que não é virtual o que eu sinto por você O mundo hoje em dia até que tá legal Ciberneticamente tudo natural Mas namorar assim, não dá pra aguentar Me deixa ver você, me deixa ver você Me deixa ver você, liga o computador Me diz onde te encontrar, que eu já vou Me deixa ver você, dança de novo pra mim Vem cá, quero te conhecer Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você Sou você Meu amor virtual Quero sentir teu prazer de um jeito natural Meu amor virtual Essa história de amor pro computador Que era de prazer, hoje é de dor Posso sentir o perfume de sua pele Cada vez que pela cara você se mexe Dançando e exibindo toda sensualidade Até parece que te tenho de verdade Me manda um e-mail, vem fazer um contato Me faz sentir que realmente sou amado Deixa eu abraçar você Deixa eu beijar você Sou você Quero sentir teu prazer de um jeito natural Meu amor virtual Meu amor virtual Meu amor virtual